Bom galera, aqui é o Alejandro Dragode Games, tá certo? E nesse tutorial eu vou estar deixando aí pra vocês o emulador MES, tá certo? O mais famoso aí é o MES e o MESUI, tá certo? Com os emuladores já funcionando, tá? Das plataformas Super Nintendo, tá? Desculpa, Super Nintendo e Mega Drive ou Sega Genesis, tá certo? Que todos os dois são as mesmas coisas. Lá fora é o mais conhecido como Sega Genesis. Aqui no Brasil, Mega Drive, tá certo? Então vamos lá. Bom galera, aqui vai estar pra vocês aí na descrição do link, tá? O download. Mas antes de você fazer o download, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra você ficar por dentro de todas as notificações, tá certo? Aqui ó, vocês vão fazer o download aí, tá certo? Após vocês fazerem o download, vocês vão vir aqui ó, na senha, tá? Pra fazer a descompactação do produto. Aí vocês vão copiar, tá certo? Vão copiar a senha. Vão vir aqui ó, onde está escrito MES. Vocês vão clicar com o botão direito do mouse e vão escolher extrair aqui, tá certo? Vai pedir a senha, vocês vão colar, dê um ok e pumba, já era. É só esperar descompactar. Eu não vou esperar porque eu já tenho aqui pra adiantar o vídeo daquele jeito que você já sabe, pra não demorar o vídeo, tá certo? Vou cancelar aqui, tá? Aqui vai gerar essa pasta escrita após as compactações, escrito MES, tá certo? Se você entrar aqui, aqui vai ter todos os aparatos. O que vocês vão fazer? Vocês vão recortar essa pasta, tá certo? Vão recortar, vão vir aqui no disco local, C2. E vão colar aqui dentro, tá certo? Após você colar, você vai ter a pasta MES aqui dentro, tá certo? Está dando 5 GB e 0.27 GB. Vocês vão entrar aqui dentro e aqui dentro vocês vão ter todos esses aparatos. Vocês vão ter o MESUI 64, o MESUI 32, tá? E vocês vão ter o MES, tá? 32 bit e o 64 bit, tá? Vamos lá. Pra você executar, vocês vão escolher um dos dois. MESUI 32 ou 64. Isso é de acordo com a plataforma do Windows de vocês. O meu aqui é 64, eu vou executar 64, tá certo? Executei. Aqui está. Tá? Aqui, vou mostrar pra vocês. Vamos lá no Super Nintendo. Super Nintendo. Aqui está o Super Nintendo. Também tem todos os jogos da plataforma, tá certo? Vamos lá. Eu vou escolher um aqui. Vou escolher aqui Aladim. Olha aqui, ó. Vocês podem ver que apareceu aqui Aladim. Então, vamos lá. Vou dar dois cliques aqui, tá? Vejam bem. Aí está. Aqui vocês vão apertar na direção nós aí de vocês, tá? Lembrando, se vocês quiserem saber como faz para estar configurando os controles, na descrição do vídeo aí, vai ter também como fazer para configurar os controles, tá certo? Às vezes você tem um controle e você não quer jogar no teclado, tá certo? Olha aí. Aqui vou dar um enter aqui, que eu estou no teclado. Olha que maravilha, galera. Produto 100%. Olha aí. Ó. Ó. Aqui é retrô, rapá. Deixa eu baixar o som aqui. É isso. Ó. Opa. Não vou ligar muito para aquelas moedas ali, não. Ou, melhor dizendo, os diamantes. Porque aqui é só uma demonstração para vocês, tá certo? Então, no Mais Mais, como sempre, galera, é isso aí. Tamo junto. É nóis. É Gold Games na área. E, como sempre, valeu! E, como sempre, valeu!